Pode subir. Lembrando que aqui está com as barras estabilizadoras conectadas. Se você vê a distância do pneu para o paralama, ainda tem aqui um pouquinho mais de quatro dedos, cinco dedos fechados. Mas agora eu vou mostrar o Sway Bar Desconnect, que é as barras estabilizadoras desconectadas. Bom, barras desconectadas, agora vocês vão ver a diferença. Gerson, pode subir no meu amigo. Um Jeep Raiz com um motor 2.0 turbo, para todo esse tamanho? É, o Jeep Wrangler tem fã-clube espalhado pelo mundo inteiro. E nós da NetMotors vamos mostrar para você cada detalhe desse Jeepão aqui. É agora no Raio-X NetMotors. Bora Jeep Wrangler Rubicon! Como uma das principais características do Jeep Wrangler Rubicon é escalada e enfrentar terrenos acidentados, nós temos que dar atenção para as suas medidas. E também para esse pneu aqui e as rodas. Olha que roda bonita. Chega aí, Eric. Tem um detalhezinho aqui, ó, do Jeepinho Willys aí antigo, mas a sua medida de pneu é um 245-7517. E essas rodas diamantadas estão lindas demais. Outro detalhe que nós temos que ver, temos que estar atentos, é o seu ângulo de ataque. Como é um Jeep raiz, tem como ângulo de ataque 41,5 graus de ataque. Temos que demonstrar também de onde vem toda essa força que esse carro tem. Vou mostrar aqui, Eric, quero mostrar o que está debaixo desse capô. Aqui temos um motor 2.0 turbo, a gasolina, tá? 272 cavalos, tem 40 kg de torque. E a abertura do seu porta-mala é bem particular, né? Tem essa particularidade que é do Wrangler, que abre a porta lateral e sobe o seu vidro. Aqui dentro tem 498 litros. Eu queria que você fizesse a comparação do teste que nós fizemos com o Gladiator no dia do seu lançamento, que está lá no nosso canal. E vamos falar do acabamento rapidamente. Você vê cor em tudo e é impermeável. Seu sistema de som é total ao painel. E as caixas de som estão alojadas nesse Santo Antônio. Ele tem isso por causa do seu teto, que é removível. E uma das formas de você curtir esse carro. E suas portas também são removíveis. O painel digital é de 7 polegadas e tem os seus odômetros analógicos ainda. O multimídia tem o tamanho de 8,4 e todo o seu sistema de navegação acoplado a ele. E eu quero mostrar para vocês rapidamente as informações que esse carro, ele te passa para você não ficar perdido. Mostra aqui ó, o sistema de off-road. Vou mostrar aqui rapidamente o que esse carro passa para você. E é isso aqui ó. Tem todo o sistema da tração do carro, tá? Ele passa essas informações. Os fluidos, como que está a temperatura, a voltagem da bateria. E aqui também mostra o nível que o carro encontra em terrenos acidentados. E também ó que legal, mostra a sua altitude e também a longitude e a latitude do local onde você se encontra. Uma coisa também que é muito bacana desse carro é isso aqui ó. Isso aqui não é câmera de ré, tá? Isso aqui é uma câmera frontal. Se você estiver em terrenos acidentados, você consegue ter a noção onde o seu pneu vai passar. Porque ó, está na câmera frontal. E esse aqui ó, eu estou virando para a direita. E está mostrando onde o pneu exatamente vai passar para eu poder não cair num buraco e não ter nenhum acidente, nenhum problema. E também uma câmera de ré, que essa sim é para estacionar. E também o carro tem o seu sistema de GPS que é o próprio da Jeep. Que é o mesmo que vem equipando o Jeep Gladiator. Todos os testes que nós fizemos do 4x4, tem um que se destaca, que é o Sway Bar Desconnect. Que é onde o carro desconecta as barras estabilizadoras. E eu vou mostrar para você agora, na prática. Bom, vamos ver na prática como funciona o Sway Bar Desconnect. Que são as barras estabilizadoras que ele desconecta. Vamos ver na diferença elas conectadas e depois elas desconectadas que você vai ver o que esse Jeep é capaz. Estou aqui com o meu amigo Gerson, aqui da Albuquerque Empilhadeiras. Gerson, pode subir. Lembrando que aqui está com as barras estabilizadoras conectadas. Aí desce um pouquinho. Pode descer. Então, aí vocês podem analisar aqui, está na altura do meu joelho. Um pouquinho abaixo. Um dedo assim do meu joelho. E Eric, vem cá. Se você ver a distância do pneu para o paralama, ainda tem aqui um pouquinho mais de quatro dedos, cinco dedos fechados. E vem dar uma olhada aqui para esse lado aqui. A carroceria está levemente inclinada. E mostra aqui de baixo, Eric. Aqui dentro. Mostra aqui de baixo. E você vê aqui que ele tem pouca torção no chassi. Mas agora eu vou mostrar o Sway Bar Desconnect, que é as barras estabilizadoras desconectadas. Vou lá dentro desconectar. Vou baixar o carro. E vamos mostrar para você na prática. Vou mostrar para vocês qual é o processo para desconectar as barras estabilizadoras. Você tem que deixar na 4x4 reduzido. Deixa no neutro. 4x4 reduzido. Sway Bar. Você só deixa as barras estabilizadoras traseiras conectadas. A da frente já está desconectada. Liberou aqui. E nós vamos para o teste agora. Bom, barras desconectadas. Agora vocês vão ver a diferença. Gerson, pode subir no meu amigo. Gerson, sobe mais um pouquinho. Pode ir subindo, devagar. Pode subir. Sobe mais. Aí está bom, meu amigo. Está excelente. Pessoal, o que estava abaixo do meu joelho chegou até o meio da coxa. Se você fizer o comparativo do quadro anterior, vem cá. Que cabia 4 dedos, 5 dedos fechados. Aqui já nem entra a minha mão. Vem dar uma volta aqui. Mostra a torção da barra. E detalhe, todos os pneus no chão. Os 3 pneus no chão, o teste é feito dessa forma. Então você vê o diferencial da barra estabilizadora desconectada em terrenos acidentados. Agora eu quero o comparativo da barra estabilizadora conectada e essa daqui que está desconectada. É ou não é importante? É disso que eu gosto, um Jeep raiz. Ah, que dia mais do que especial. E eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí, siga a gente nas nossas redes sociais. E eu quero saber qual teste que vocês querem ver aqui no NetMotors. Valeu pessoal, um beijo grande e até breve.